A prefeitura entregou novos equipamentos para a defesa civil de Casa Branca, que hoje já é uma das mais preparadas e equipadas da região. Os novos equipamentos incluem uniformes completos com calças, blusões, luvas, capuz, cintos, talabartes, que são dispositivos que se conectam ao cinturão, capacetes e lanternas. Tudo de muita qualidade para garantir mais segurança e conforto às equipes. A defesa civil, que é por característica mais bem equipada da região, conta agora com materiais novos, investimento da ordem de 44 mil reais da prefeitura, que coloca a defesa civil num patamar elevadíssimo na região. É muito importante a aquisição desses equipamentos para a defesa civil, para que possamos dar suporte a todo o pessoal da defesa civil que vem trabalhando no combate a incêndio e dando todo o suporte à nossa população nas demandas que temos nas urgências.